Então gente, olha aí o que vocês estão aí, todo mundo na paz ou cega? Então gente, eu postei vídeo aí durante esses dias porque eu não tava bem e ainda não tô, tô na recuperação ainda Tem uma virose rodando aí, né, infelizmente a minha sobrinha pegou, graças a Deus já melhorou Tem uma amiga minha também que pegou, né, que é a Mariana, ainda recuperou, mas ainda tá daquele jeito, né Tem também Débora que também pegou, tá na recuperação também, não tá legal Eu também peguei, já tô na fase boa em comparação com o que tava Porque eu vou te falar com toda sinceridade O sintoma é o seguinte, é a mesma coisa que você pegou uma gripe braba Certo? Quem já pegou uma gripe braba, comenta aí como é que é, né É a mesma coisa de você ter pego xigongunha Quem já teve xigongunha? Comenta aí quem já teve xigongunha Coloca aí os sintomas, beleza? E quem já teve corona, já teve coronavírus? Coloca aí embaixo aí quais foram os sintomas, beleza? Aí agora, essa virose que tá dando aqui na região É a mesma coisa de você ter pego esses três ao mesmo tempo É a mesma coisa ter pego uma gripe, ter pego uma xigongunha e ter pego corona tudo ao mesmo tempo O corpo fica todo dolorido, a gente dá febre, a gente dá muito calafrio, a gente fica tonto, né Até minha pressão caiu, né? Comecei a dar uns apagão, quase que eu caí da escada Minha mãe e meu pai tava aqui no quarto de baixo E eu tava lá em cima, porque não tinha como levar pai lá pra cima Porque como é que sobe a escada com o pai? Não dava Fui descer a escada, na hora apagou tudo Não enxerguei nada E não tinha lugar pra segurar E eu só coloquei a mão na parede devagarzinho, sentei na escada e fiquei esperando passar E esse trem não passava E eu olhava pra baixo assim, os degraus tava fazendo assim, ó Fundando, fundando E eu só via, parece, como se tivesse um túnel assim, ó E tivesse tudo fechado daquela forma Eu falei, olha, eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo na escada Eu achei que eu ia morrer mesmo, na moral Porque eu não tava conseguindo respirar direito O meu coração tava acelerado muito, muito, muito E eu achei realmente que eu ia morrer na escada ali E eu fiquei esperando passar Passar, passar E formigamento do corpo todo E o corpo todo dolorido, quebrado Aí depois passou mais um pouquinho Aí mãe abriu a porta e tava sentada na escada ali Fiquei na minha, né? Metei mãe e tal Eu falei que ela que eu tava ruim, não Aí isso, o seguinte Foi depois É isso que eu tô te contando Já foi depois Do primeiro episódio Porque nessa parte da escada A mãe já tava aqui em casa Só que antes dessa parte da escada Uma noite anterior Eu passei muito mal a noite Muita febre Muita dor de cabeça Cor todo quebrado Eu esperei passar pra ver se melhorava E não melhorou Aí só piorou Aí eu peguei Quando amanheceu Esperei melhorar um pouco Peguei o carro, menino Corri pra casa de mãe Não teve jeito Porque se eu desse o piripaque aqui Como é que ia fazer, né? Aí eu expliquei ela a situação Aí ela pegou e veio aqui pra casa Ajudou eu a mexer com os cachorros Ajudou a questão dos remédios aí Porque eu não tava aguentando nada Tava daquele jeito Não sei nem como é que eu levei o carro E trouxe Tava muito ruim Aí beleza Aqui em casa ela pegou e cuidou de mim Tomei os remédios Tentei dormir Não consegui dormir nada Nada virava pra um lado Doía O corpo virava pro outro Doía o corpo Naquela situação Aí que veio Depois no outro dia Esse episódio da escada Só precisa ter noção Aí eu deitando no canto Deitando no outro canto O corpo dói aqui O corpo dói ali Daquele jeito E o seguinte Dá sono Mas não consigo dormir Porque quando deita Até o couro da cabeça Dói Só que agora Eu tô mais de boa Tô mais tranquilo Que o que aliviou também bastante Foi a questão do ibuprofeno Em relação às dores no corpo Porque eu não tava conseguindo dormir Eu virava pra um lado Doía Virava pro outro lado Doía Ia levantar A coluna doía muito Mas muito As articulações Doem tudo Igual chikungunya Igual chikungunya Aí ó As juntas Até agora ainda tá doendo E muito Quebradaço Só que chikungunya Não dá isso Tá vendo Nariz entupido Como se fosse uma gripe Não dá isso não Mas juntou tudo assim Ao mesmo tempo E não foi só eu Um monte de gente Tá do mesmo jeito E aí É muito difícil A garganta Isso tá inflamada Pra caramba Por isso que eu não Teve como gravar vídeo E outra coisa Gente É por isso que eu falo Com vocês Que é bacana Socializar os cães Com outras pessoas Pessoas de confiança Porque se uma hora o bicho pegar E precisar de alguém Entrar na casa Pra poder socorrer Pra poder ajudar Como que outra pessoa Vai entrar na casa Pra ajudar Se não tem como entrar Se vai entrar na casa E o cachorro Quer tipo atacar a pessoa Como é que ela vai entrar Então não tem como entrar Então por isso que é bacana Tentar socializar o animal Ou então tentar Dentro da casa Colocar um espaço Da onde que dá Pra colocar o cachorro ali Se a pessoa Tá na casa E não tá bem Tá passando mal Né Se não tem ninguém próximo A primeira coisa Que deve entrar em contato É com o vizinho Mais chegado Que é próximo Não é mesmo Se você por exemplo Ali não tem um parente próximo Entra em contato Com o vizinho próximo Fala olhando Tô bacana Tô legal Qualquer coisa aí A cópia da chave Lá de casa Tá aqui E o cachorro Tá preso no fundo Dá um jeito Pra colocar o cachorro Num determinado espaço Porque se o bicho pegar A pessoa não aguenta Fazer nada Não aguenta levantar Desmaia Ou talvez Tá fraco Ou qualquer coisa Se uma hora Ele voltou De novo Né E conseguiu Pegar o celular Pelo menos Dá um jeito Pra ligar Para o vizinho Ou a vizinha E falar Olha Me socorra aqui O vizinho Ou a vizinha Vai lá Abra a porta Entra Chama o SAMU Chama alguém Pega Me socorre Porque dependendo No banheiro No banheiro Mas não vomitei Só deu aquela vontade Aí de uma hora Pra outra Deu um apagão E eu cacei lugar Pra segurar Cacei lugar Pra segurar E no banheiro E não achava nada Pra segurar Aí eu passei a mão Segurei um pouco Na pia E eu tinha abrido A torneira Aí eu olhava Pra torneira Na minha frente Mas eu não conseguia Pegar na torneira De tanto que eu tava Tonto A torneira tá aqui Eu tô tentando Fechar a torneira De lá de cá E eu não conseguia Fechar a torneira Mas nem a pau Aí eu tive que fechar O olho E fui segurando Na parede Segurando na parede Segurando na parede Que quando eu abri O olho Dava A sensação Que eu ia cair Pra trás E quando eu olhava Pro chão Dava impressão Que o chão Tava afundando E tudo ficava preto Entendeu Eu falava ferrou Aí eu fechei o olho Fui apalpando A parede assim Apalpando Peguei na porta E fui indo Até achei a cama Achei a cama E buf Caí na cama Apaguei Fiquei lá E a torneira Lá na pia Ligada 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 Porque eu não consegui Fechar a torneira Aí que eu peguei Voltei assim E comecei a abrir o olho Um pouquinho Aí beleza Aí abria o olho E andava um passo Dois passos Pra ficar tonto De novo Fechei o olho De novo Fechei o olho E fui segurando Na parede Do mesmo jeito Do mesmo jeito Até consegui chegar na pia Aí fui apalpando Tudo assim Até fechei a torneira Sem abrir o olho Então Eu vi que quando a gente fecha o olho A gente mesmo Quando tá tonto A gente consegue andar Que doideira né Isso foi uma experiência Muito louca Que eu tive aqui Então isso é um aprendizado né Se um dia acontecer isso Comigo de novo E eu ficar tonto Eu não vou abrir o olho E sair procurando as coisas Com o olho aberto Eu vou fechar o olho Segurando a parede E ir apalpando Até chegar numa porta Pegar uma chave Na minha cabeça Eu sei onde que tá as coisas Então eu consigo ir apalpando Devagarzinho E consigo andar Com o olho fechado Então eu notei Que quando a gente abre o olho A gente fica mais tonto Do que quando a gente tá Com o olho fechado Interessante né Então se você tiver tonto uma hora Fecha o olho Segura na parede E tenta fazer esse procedimento Pra ver se ajuda A se locomover No meu caso Deu super certo Deu tão certo Que toda hora que eu saia Lá de cima E chegava perto da escada Eu ficava tonto E eu olhava pra escada A escada fazia assim Era só a conta de eu dar um passo Eu caia lá de cima E ia parar aqui embaixo E o ruim é o seguinte Quando a gente tá No meu caso Eu tava com o olho aberto Eu podia ver a parede aqui Com o olho aberto Que eu levava a mão Minha mão passava direto Porque na realidade Eu tava olhando pra parede Mas meu corpo Tá virado pro outro lado Entendeu Então eu não tava conseguindo A mesma coisa A torneira A torneira tá aqui E eu tentando fechar a torneira aqui E eu não conseguia Fechar a torneira De tão tonto que eu tava Mas quando eu fechei O olho que eu peguei na pia Eu consegui Apalpar e fechar a torneira Aí eu peguei E falei Eu vou descer a escada Eu desci a escada Com o olho fechado Apalpando a parede Mãe viu eu descendo Segurando a parede assim E descendo Degral pro degrau Devagarzinho Tonto pra caramba Era só a conta De eu abrir Eu tomava um capote Aí eu não subi lá pra cima Não fiquei aqui embaixo E não subi pra lá Fiquei aqui tranquilo E fui tomando os remédios Fui tomando soro Quase que eu tive que ir Pro hospital Acredito que várias pessoas Foram pro hospital Tomar remédio Porque Falar que isso é verdade Que a situação Teve uma hora mesmo A hora que eu desci mesmo Que foi esse momento Que eu fiquei tonto Eu desci a escada E eu fiquei tonto Eu tive que sentar na escada Que eu desci aqui pra baixo E aí me deu um apago Eu tive que sentar ali Aquela hora eu achei Que ia dar um Achei que eu ia morrer Fale que isso é a verdade Porque a respiração acabou A respiração acabou Aí A garganta tava ruim Nariz Não tava conseguindo respirar Pelo nariz Ó Ainda não tô conseguindo Ainda direito Então a garganta fechando Nariz entupido Ansiedade amigo Eu sou extremamente ansioso E eu tava muito ansioso Aí a hora que eu tô sentado Que eu não tô conseguindo Respirar direito O estômago embrulhando A cabeça doendo Corpo quebrado E tonto Sem conseguir enxergar direito Aí Eu falei com a mãe Mãe eu tô morrendo Eu vou morrer Não tô aguentando Não tô morrendo Aí eu tô Fiquei tonto Aí eu fiquei tonto Quase que eu caí da cadeira Aí a mãe pegou e falou assim Põe a cabeça pra cima Põe a cabeça pra baixo E porra Põe a cabeça pra baixo Mãe eu tô morrendo Minha cabeça Tá doendo Empurrando Põe a cabeça pra baixo Assim Eu preciso parar De ficar tonto Aí o estômago O estômago brulhou foi mais Então o estômago brulhou foi mais E eu abri o olho Eu queria ver Onde que tava o rumo Do banheiro Eu não conseguia ver Aí eu abri o olho Porque eu vi a escada Assim Eu peguei E vi o rumo Onde que tava a escada Só foi o tempo Eu levantei Já palpando os trens Tudo assim Colocando a mão nas coisas Já saí Logo Entrei no banheiro E joguei tudo pra fora Na pia Umiteu Foi até bom Até porque eu fiz isso daí Eu me senti melhor Um pouco Entendeu Umitei ali Parece que Sentiu melhor Só que tava dentro do estômago Assim Embrulhando Aí beleza Aí eu peguei Fiquei aqui embaixo Tomei os remédios Bastante remédios Ainda tem remédio Pra mim tomar ainda Garganta minha Ainda tá ruim pra caramba Respirar pelo nariz Eu já tenho uns três dias Que eu não sei direito O que é respirar pelo nariz E lá fora Fui limpar O canil lá Sai o sangue Infelizmente Pelo nariz E pela boca E achei estranho Porque teve um dia Que eu tava fazendo um vídeo Aqui no final do vídeo Eu passei a mão no nariz Aí que eu passei a mão no nariz Tava escorrendo sangue No meu nariz Né E eu não tava assim Com gripe Eu não tava Com isso Né Mas aí escorreu Sangue Aí Agora mesmo Foi ontem A gente tava Mãe foi lá Limpar o canil Comigo lá E eu fui lá também E tal Aí eu peguei Tossi Era que eu tossi Só o sangue Na boca Né Aí eu peguei Fui no banheiro Limpar o nariz Só o sangue Pelo nariz Também Aí é complicado Por causa da Infecção Na garganta Infecção do nariz Também Então o trem Foi brabo Foi feio Mesmo a situação Não tava conseguindo dormir Porque é difícil Porque Às vezes Quando a gente tá Com o nariz Entupido E tá com o corpo Doendo É difícil dormir Porque Quando você vira Pra um lado Ou vira pro outro Acontece que O corpo Dói E muitas vezes Acaba fechando a boca Né Às vezes Você deita lá E a boca fecha Aí você tenta respirar Pelo nariz E não consegue respirar Pelo nariz Só quem tá dormindo Aí vem aquela ansiedade E a gente se sente Sufocado Né E a garganta Fechando O nariz Entupido Então pra respirar É muito difícil Aí Não conseguir dormir Direito Então É uma situação Que É doido É uma situação Que não é fácil Não Então É Vou falando com vocês aí Acredito eu Que todo mundo Que Que mora sozinho Ou até mesmo Tem cães em casa Mas outras pessoas Não mexem Procura ver uma Outra pessoa ali Pra mexer com os cachorros Pra poder mexer com os cães Porque se uma hora Ou outra pessoa Passar mal Dentro da casa Cair Como que o Samu entra? Como que o vizinho entra? Como que um familiar entra? Como que alguém vai entrar Pra socorrer? Como? Aí tem que entrar Pelo telhado Depender Com o cabão ali Pra poder pegar o animal Pra laçar o animal Então olha a dificuldade Vai com o animal Corre E fica num espaço Longe Que você não tem acesso Como é que você vai Pegar o animal? Se o animal Esconde debaixo De um tanque Que por exemplo Que não tem como De cima do muro Você pegar ele Lá debaixo De um tanque E aí como é que você entra? Aí tem que o que? Chamar uma Um adestrador especial Pra entrar Com a roupa O traje todo Pra o cachorro Realmente morder Porque aí espera Primeiro o cachorro Morder a manga A partir do momento Que o cachorro Morde a manga Aí segura O couro do animal E deixa ele Continuar mordendo E fica ali segurando Se ele chegar Com coleira Segura na coleira Deixa ele Continuando mordendo Enquanto isso O outro chega por trás Passa o laço E puxa Então a própria pessoa Mesmo na hora Que ele está mordendo Ele passa o laço Amarrou e puxa Aí o cachorro Está mordendo E já fica Amarrado Então tem várias Formas de fazer Esse sistema aí De acordo O cachorro Morde Domina o animal Só que isso daí É a questão É uma questão Que não é simples É uma questão Que nem todo mundo Tem essa roupa especial Nem todo mundo Está preparado Para isso E dependendo O paciente Que está ali Ele não tem Todo esse tempo Que às vezes Chama por exemplo Alguém passou mal Primeiramente Como é que vai saber Que a pessoa passou mal Desde a casa Quem é que vai saber É difícil Então por isso Que é bom Se você mora sozinho Aciona seu vizinho Ou sua vizinha De confiança Aquela vizinha Que você confia Deixa uma cópia Da sua chave Com ela No período De tempo Que você Não está bem Porque toda porta Tem duas chaves Só se fosse a pessoa Não tem Mas toda fechadura Ele vem com duas chaves Que é a reserva Deixa um com o vizinho Ou a vizinha De confiança Não é qualquer um não De confiança Explica a situação E deixa o cão Num determinado espaço Por que que eu estou Falando isso Porque se a pessoa Passar mal Não tem como Uma pessoa entrar ali Para poder estar ajudando Não Entendeu? Não tem como Estar entrando Para ajudar E se o caso De emergência Como é que vai socorrer? Porque o cachorro Ajuda a proteger Mas dependendo Da situação Ele vai atrapalhar Porque se o tutor Está precisando De um socorro Emergencial Como que ele vai receber Um socorro emergencial Se o cachorro Não deixa ninguém entrar? E quando é mais de um? Quando é 3, 4 cachorros bravos? Como é que entra? Né? É difícil Até entrar com a roupa própria No meio Da onde que tem 3, 4 cachorros bravos É perigoso Porque aí tem que entrar Até com aquele capacete De grade Parecendo aqueles De futebol americano Para proteger Porque se o cachorro Pular no rosto E aí como é que faz? Então tem toda Tem toda uma preparação Para poder mexer Em situações do tipo Da gente Não é fácil Não é fácil Então É uma situação Que eu vou falar com você Que a gente tem que pensar muito E eu estou falando isso Porque tem muita gente Que vive sozinho Mora sozinho Né? E tem cães Que as vezes Outras pessoas Não podem entrar Então essa dica Que eu estou passando Para vocês Pode ser muito útil Se está tonto Ou está tonta Não consegue andar na casa Levantar Vai andando E cai Fecha o olho Fecha o olho Concentra Segura Segura nas paredes Ó Vai segurando Porque você conhece A casa Você sabe De onde que é tudo Então vai segurando Na parede Vai segurando Nas coisas Até consegue achar A porta da rua Para abrir Para abrir ali Para poder estar pedindo Socorro Porque se você cair Dentro da sua casa Ninguém vai conseguir Te achar Mas se você cair Na porta da rua É mais fácil Ser socorrido Só se você dá um azar Está passando mal Está passando mal Cair na porta Da rua E cair lá na rua Aí um cara Vem e atropela Aí é pior Aí é que é a situação Ou cai dentro de casa E morre dentro de casa Ou cai na rua E atropelado Ou cai no passeio E alguém pode ajudar Ou cai perto do portão E alguém pode ajudar Ou cai lá fora Alguém entra E roube a casa toda Ô gente É uma situação complicada É uma situação complicada Então para evitar tudo isso Faça isso Pega a chave Reserva Deixa com o vizinho Ou a vizinha Explica a situação E pede Ó Ó que se tiver um tempinho aí Você pode vir aqui em casa Abre o portão Abre o portão O cachorro vai estar preso Abre o portão Vem aí Porque eu não estou bem não Então a pessoa pega Vai lá Olha como é que a pessoa está Ajuda a dar o remédio Ajuda a fazer uma comida Ajuda a dar o remédio Porque tem que ter alguém próximo Gente Se não Não vai Não rola Entendeu Porque isso é muito viável É muito viável Agora quem não tem ninguém Para poder estar fortalecendo Nem vizinho tem Aí ferrou Aí é aquela situação Como é que vai pedir socorro Né Se a pessoa está tonta Ele não consegue Discar no telefone É difícil discar no telefone Ele está tonto Ele não tem noção das coisas Não tem noção das coisas Comenta aí gente Que ideia você teria Para uma pessoa Em uma situação Que não está bem Em casa Passa mal Fica tonto Não consegue Andar direito Não consegue ter raciocínio Para poder fazer certas coisas Porque na hora Fica atordoado Como a pessoa sim Tem que Consegue pedir realmente Um socorro Uma ajuda Grita também Socorro Vizinho Não estou bem Socorro Uma garganta ruim Do jeito que está Não aguentando Não aguentando Em gritar Né Então é difícil Tem vizinho em casa Se gritar Socorro Socorro Ele não vai Não sabe o que está acontecendo Às vezes ele não vai Né Então tem que ver uma forma Gente Tem que ver uma forma O bacana mesmo Viu que não está Não está bem Procura um parente Procura um vizinho Informa o que está acontecendo E deixa a chave Com um parente Ou um vizinho Ou então um vizinho Que é parente Ou então um amigo Ou uma amiga ali Que é próximo Eu acredito que a forma Da chave Eu acho que é muito Mais viável Do que a pessoa mesmo Numa situação delicada Ele ter que sair Para pedir ajuda Porque nem sempre Ele vai conseguir fazer isso E agora Para e pensa comigo A pessoa Está tonta Está atordoada Não está bem Está fraco Eu fecho o olho E vai conseguindo Até acha realmente Um portão Para abrir E sentar no portão Senta lá Abaixa Senta e pede socorro Pede a pedra Para chamar a ambulância Até aí tudo bem Tudo bem Você conseguiu Beleza Mas antes disso Tinha um cão bravo Na casa Solto Como que a pessoa Está atordoada E ele vai abrir O portão Com um cão bravo Solto E aí E aí que ele está na porta Pedindo socorro O cachorro automaticamente Vai sair para a rua Vai morder As pessoas que estão na rua Ou vai atacar Um outro cão Vai arrumar mais problema E a pessoa que está lá Ele não vai conseguir fazer nada Ele não vai conseguir Separar uma briga Ele não vai conseguir Separar a mordida Se estiver atacando alguém Viu como que é difícil? Então na prática O mais viável Começou a passar mal Viu que não está legal Já pega o animal E coloca o animal Num espaço Da onde que você consegue controlar E se for alguém Entrar na casa Para te socorrer Para te ajudar A pessoa não vai correr Risco de vida Então tem como entrar Até mesmo Cuidar do animal E cuidar da pessoa E se o animal Estiver numa corrente Nesse período de tempo Dá para uma pessoa De fora Chegar ali com um balde Colocar um balde de água Ou até mesmo Uma vasilha de ração Dá para ele empurrar Ali a vasilha de ração Para o animal comer Aí tem gente que fala Ah não É judiação E eu não vou colocar Meu cachorro numa corrente É muita tortura É judiação Tá Mas eu estou falando Uma situação de emergência Se você está tonto Se você está fraco Se você está fraca Se o bicho está pegando Não tem jeito Como que alguém Vai ajudar a pessoa Se o cachorro está solto E se a pessoa sair Para a rua E o cachorro sair junto E atacar alguém E aí Não era mais viável Ter o cachorro Ter ficado controlado Num espaço Durante esse período Ou então numa grade Ou então num canil Então gente A gente tem que olhar A lógica dos fatos É Não adianta A pessoa Igual no meu caso Eu estou falando Por experiência própria Eu A noite Que eu passei mal Aqui mesmo Eu dei muita febre Fiquei tonto Eu tentei descer As escadas E não consegui Eu moro sozinho E Eu fiquei tão tonto Mas tão tonto Que Antes de eu ir Na casa de mãe Que se eu tivesse Descido a escada Eu tinha caído Eu tinha caído Lá de cima Porque Quando eu olhava Para a escada A escada fazia assim Ia lá embaixo Eu falei Moço Que doideira O que está acontecendo Aí eu fiquei de boa Fiquei mais tranquilo Aí até que eu consegui Descer Desci Fiquei aqui embaixo Fui tomar um café O treino não desceu Foi nada Fui tentar Comer os negócios O negócio me descia E aí comecei a ficar tonto De novo Não falei Não tem jeito Não Vou ter que procurar socorro Eu já ia direto Para o hospital Falei Eu vou descer Para o hospital Que no hospital Aí eles cuidam Tomar sol Tomar tudo Que precisa tomar Os remédios Teve uma vez Que eu precisei Na época da chikungunha Fiquei todo arregaçado Eu tive que tomar Remédio da aveia Porque era dor demais Era muita dor Para fazer isso aqui Doía Para cuidar dos cachorros Para abrir grade Parecia que O punho estava arrancando Da hora que eu puxava Mas estava descolando Estava doendo tudo E para pegar balde de água O peso do balde de água Parece que estava descolando Aqui a junta Essa daqui E os dedos Parecia que estava arrancando tudo A dor é insuportável É insuportável Dói muito Aí passou essa fase Aí agora pegou e veio isso Que é a dor da chikungunha Misturada com uma gripe E parece até Que a gente está com um pouco de corona Do híbrido Falar que isso é a verdade Tem até tempo Que eu senti alguma coisa do tipo E como eu sou muito ansioso Tudo isso me deixa apavorado Eu fico apavorado Eu fico apavorado Quando eu não consigo respirar Eu fico apavorado Eu tenho muita fobia Tipo lugar fechado Alguma coisa que prende minha cabeça Prende meu nariz Qualquer coisa do tipo Que eu me sinta pressionado Ali e eu tenho que respirar E eu tenho que respirar E não consigo Ou então Pressiona meu tórax Qualquer coisa Pescoço Igual lá no jiu-jitsu Mesmo lá Muitas vezes Já batia logo Pra sair fora Nem que Não era questão de finalizar não Era a fobia Eu passava meu nariz aqui E tava deixando você respirar um pouco Eu já ficava desesperado Então tipo assim É uma questão Gente que Isso atrapalha muito A gente sabe Atrapalha muito Agora quando é questão De saúde Automaticamente Seu nariz Não tá funcionando bem Tá respirando praticamente nada E a garganta Tá dessa forma Da impressão Que tá Com a mão aqui Do pescoço apertando A impressão é essa Ó Parece que tá apertando Dejeita o pescoço Porque tá Tá inflamada E ela tá inflamada Aí Fica mais Fino né Sei lá Assim A cavidade Fica menor Parece que é Que eu vou tomar água Não der essa água direito Aí Garganta inflamada O nariz entupido Então a gente não consegue respirar Agora você tá lá Com o garganta inflamada O nariz entupido Ainda tonteira Sem conseguir enxergar Quase caindo Ah Parece que tá morrendo Né Eu falei com a mãe Mãe eu tô morrendo Tô vendo nada Tô enxergando nada E eu fiquei Ceginho Abri Um olhazinho Aí não tá enxergando nada Ela pegou E mediu minha pressão Minha pressão Tchum Tinha caído Pra caramba Caiu muita pressão Então Foi uma situação Bem complicada Aí eu tive que ficar quieto Durante esses dias Tomando os remédios Tô tomando os remédios Pra melhorar Tá bom Então eu tô passando aqui Apenas pra falar com vocês Um pouco desse ocorrido E também auxiliar aí O pessoal Que mora sozinho Né Ou então o pessoal aí Que às vezes tem cachorro Que é uma ou outra pessoa Só que mexe Dá um jeitinho Viu que não tá bem Limita um animal Num determinado espaço Onde você consegue Controlar o animal E se alguém For te socorrer Não corra O risco do animal Atacar a pessoa Aquilo cachorro Brava pra caramba Que é do irmão Né Na casa deles O cachorro é um doce O cachorro é muito manso O cachorro é mega de boa Com eles Mas gente de fora Se entrar Ele regaça Tá certo? Tá certo Tá errado não Mas se uma hora Por exemplo O esposo Estiver viajando Ou a esposa Estiver viajando E tiver apenas um Na casa Por exemplo E esse sum Passa mal E o cachorro Tá solto Quem é que entra Pra socorrer a pessoa Como é que entra? Não dá Então tem que limitar O animal durante esse período Que não tá bem E já aciona um parente Fala o que tá acontecendo Aciona o vizinho Ou a vizinha E já deixa a chave A cópia Não tem cópia não? Manda fazer Manda fazer e deixa O vizinho de confiança Explica Olha Eu não tô bem Tô em casa E se possível Quer me ajudar? Me ajuda Vai lá em casa De vez em quando Bata no portão Pode abrir O cachorro tá preso Porque se acontecer Alguma coisa Ali Aí você chama A ambulância Pra mim Que eu não tô bem Não Né? Então Isso aí é muito bom Gente Isso é muito bacana Isso é muito viável Né? Dessa forma Tá certo? Ou então Como é período Só um período Não é uma coisa Que vai ficar Pra sempre Né? Qualquer coisa Eu compro a T Ué? Gente Gente Que surdinha Misericórdia Tá doido Voltou Tá doido Vê uma zoeira Uma zoeira Da cabeça E Ó Tô falando Tô escutando Som Teste Oi 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 Tá funcionando Só isso Esse aqui Parou de funcionar Esse aqui Ó Ficou mono Eu tô ouvindo Só de Eu tô falando E escutando Minha própria voz Aqui desse lado Desse lado de cá Não tô ouvindo Que doideira Que loucura É Vê um barulho Um zumbido E silenciou tudo 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 Aí agora Mas depois volta Aconteceu isso Ontem comigo Eu fiquei sem escutar nada Eu fui da casa de mãe Passando a cara De Margareth Ali Aí a Margareth Tá conversando Conversando Praticamente escutei Quase nada Que Margareth Tava conversando Tava praticamente Sem escutar nada Agora aconteceu isso De novo Que doideira Como eu tava falando Gente eu vou ser bem breve Aqui porque De acordo E vai falando 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 É Infelizmente Não é bacana Não Cade Minha garganta Entendeu E aí O que que acontece Ó Tem aquelas Babá eletrônica Que compra na internet Né Qualquer coisa Dependendo Se a pessoa não tá bem É bom comprar Né E deixar guardado Né Pra quando não tiver bem Por exemplo Você tem saúde agora Né Compra e deixa guardado O dia que você não tiver bem Você pega Vai no vizinho de confiança E deixa lá Que se não for engano Parece Aqueles ao que toque Não é isso Põe um num lugar E o outro lá no outro Acho que é assim Não é Então coloca Um na sala Por exemplo Se você mora sozinho Deixa lá um na sala E o outro Põe na casa do vizinho Que aí automaticamente Dependendo O que que tá acontecendo Você não precisa ficar ligando Pra ninguém E o vizinho Tá escutando Que tem Alguma coisa Acontecendo Né E a pessoa pode Pedir socorro E através do pedir socorro A babá eletrônica Ali tá captando o áudio Né Então lá na casa do vizinho Mesmo que falou baixo Tá vendo que não tem nada É Que não tem nada Que tem algo de errado Acontecendo ali Então tem como ir lá E aí entra a questão De que De ter a chave Pra poder tá entrando Beleza Acredito que É muito viável Eu tô falando isso daqui Por causa de experiência própria Sabe Porque a forma que eu fiquei aqui Eu me vi De uma forma Que a qualquer momento Eu ia dar um peripaque Né Qualquer momento Eu Eu sou muito ansioso Eu sou muito ansioso E na hora que Que eu Fiquei tonto Que eu sentei Que eu não tava Conseguindo enxergar Mesmo com o olho aberto Eu não conseguia enxergar nada Meu ouvido Ficou daquele jeito Não tava escutando quase nada Respirar Não tava conseguindo respirar quase nada E a pressão caiu Gente Imagina a situação Que eu fiquei naquele momento Eu achei que eu ia morrer Né Então tipo assim Eu fiquei de uma forma Que eu Eu vi a hora De eu realmente desmaiar E a acordação No hospital E aí ia dar um trabalho Danado pra mãe Né Porque mãe aqui em casa Cuidando do meu pai Ainda cuidando de mim Ainda dá um peripaque desse Aí tinha que pegar Tinha que levar Pro hospital Tinha que passar procedimento Ficar internado Ai meu Deus Isso aí é complicado Eu não gosto de trabalhar Pra ninguém não Só que mesmo assim Dessa vez Eu tive que pedir socorro Não teve jeito Né E a questão de cachorro Os cachorros Graças a Deus Que todos eles Respeitam a mãe Né De boas aças Sem problema nenhum E é por isso Que é bacana Vocês aí que estão Acompanhando Sempre né Procurar É Fazer isso Dar um jeitinho Pra limitar Os animais Ainda mais Quem tem 2, 3, 4 cachorros E bravo Né Quando a pessoa Não tá bem Porque enquanto a pessoa Tá bem Eu controlo os animais E a hora que Eu não estiver bem Como é que alguém Vai entrar pra cuidar Da pessoa Não dá né Então tem que pôr O animal em um outro local Compre uma babá Eletrônica Deixe na sua casa Põe a outra Na casa do vizinho Né E assim E assim Dá pra ir Controlar na situação Né Porque Pode colocar uma Camerazinha Daquelas Pequenininha Né E habilitar o link Né No celular De outra pessoa Por exemplo Pra tomar conta Pra monitorar Durante aquele período De tempo Só que aí A pessoa vai ficar Com um link Lá E vai ficar Podendo monitorar A câmera Depois Né Só fosse a pessoa Resetar Mas o bacana Mesmo é a babá Eletrônica Tem outra forma Se tiver outra forma Comenta aí Uma forma Que coloca ali Né Não tem Não tem Vídeo Aquelas de áudio Né Aquelas babá Eletrônica De áudio Por exemplo E aí Na hora que Fala próximo O outro escuta Porque isso é mais É áudio Não precisa bem Ser vídeo Áudio que é bom Né Porque a pessoa Às vezes Ela tá ali Sentado Às vezes Ela tá sentado No pé Da mesa Da onde Que a camerazinha Por exemplo Não vai pegar Mas vai captar O que? A voz Porque mesmo Porque mesmo que a câmera Aqui não tá Aqui Eu supor que a pessoa Tá aqui Aqui tem uma mesa A babá Eletrônica Tá aqui em cima A câmera Não vai pegar A pessoa Debaixo da mesa Mas o áudio Da voz Da pessoa Aqui A babá Eletrônica Vai pegar Né Então É muito sensível É pra criança Então a criança Chorou Fez qualquer barulhinha A babá Eletrônica Capa O áudio E aí o pai A mãe Vai lá olhar Mas nessa situação De emergência Acredito eu Poderia ser viável Agora A distância Que eu não sei Qual que é a distância Que pega Por exemplo Da sala Até na sala Do vizinho Dependendo A distância Talvez não funcione Então é bom pegar Uma que a distância É longa Mas eu acho Que Eu acho Que A distância Daquelas Babá Eletrônica Eu acho Que é grande Eu acho Que não é tão curta Não Se fosse curta Não seria Vantajoso Não É porque Vamos supor Que é 5, 6, 7 Vamos por 10 metros Só Ué Se o menino Dá um Se chorar Aqui Não é babá Eletrônica Não é 5 metros Você escuta Que tá chorando Não é Eu já vi aí Algumas pessoas Usando mesmo Que às vezes Tem casa De dois andares Ali né Às vezes O quarto da criança É no final Do corredor Aí a babá Eletrônica Fica lá E a outra Fica lá Na cozinha Na onde Às vezes A mãe Tá mexendo Com alguma coisa Que é lá embaixo Que se o menino Chorar Ela Não escuta Então com a babá Eletrônica Vai escutar Então acredito Que é pela distância Acredito Acredito Que manda Até longe Eu não sei Mas então Gente é isso Passando aqui Pra falar com vocês Um pouco em relação A isso Do ocorrido Tô aí na recuperação Se Deus quiser Em breve Vou ficar 100% Não deu nem pra mim Correr atrás Em relação A essa semana Em relação A questão Até da campanha Aqui O bicho pegou Bastante pra mim Como é que sai É sair aí Ontem mesmo Eu levei pai e mãe Já tem o que? Três dias Que eu tô ruim Aí ontem Eu levei pai e mãe Na casa deles E levei no carro de pai Aí aconteceu Que a minha bicicleta Tava na carro de mãe Aí mãe queria Pro meu irmão Me trazer aqui Me trazer aqui Só que meu irmão Também tá ruim Então é ruim Pro meu irmão Me trazer aqui E minha cunhada Por exemplo Me trazer aqui É ruim pra ela Porque ela tá grávida E ela não pode pegar isso Então ela Ficar próximo de mim Não é bacana Próximo de mim Também não é bacana Viável mesmo É eu dormir num quarto E ela dormir no outro Pra evitar Essa questão aí De chegar perto Não é bom Nem ficar próximo não Dá o toque aí Viu mãe Fala toninha aí Pra ir dormir lá No outro quartinho lá Fica perto de De lá Linha e Jéssica Não Que é ruim pra eles Então Pra eles aí Então É umas coisas Que fazem muita diferença Aí eu peguei Falei Ô mãe Eu vou de bicicleta Eu tô bem Eu aguentei E eu tava até bom mesmo Assim Entre aspas Peguei a bicicleta Eu tô bem descendo O que disse É a rua da carreira de mãe Vem a desgramada De uma mulher lá Porque ele tem a escola E do lado de casa Tem uma placa de pare E na rua de baixo Tem uma placa de pare Porém na rua de baixo Quebrou a placa Também tem só O ferro E até tem que tá sem a placa Vamos ver né Põe a placa lá Que ali É a área Escolar Então ali tem que ter Até uma placa A área escolar Por favor 30 quilos por hora Aí ela conseguiu Quebrada Ficou a mil Por aqui Tava totalmente aérea É difícil Gente fico por aqui Um forte abraço Mete o like Pensa em relação A questão do cachorro Dos cães Que eu acabei de falar É a forma viável De ter um socorro Ter uma ajuda Comenta aí também Formas que você acha Mais viável E comenta Se você passou já Por uma situação Um vizinho seu Um parente Que as vezes passa mal Então ninguém consegue Entrar pra socorrer Independente da situação A pessoa passa mal E morre de casa E ninguém fica nem sabendo Só fica sabendo Depois já tá fedendo O urubu sentando Na sua casa É Tem gente que é assim Não tem parente Não tem ninguém Né E não tem contato Com o vizinho Nem nada As vezes morre Fica lá uma semana Duas semanas Só vê o urubu Sentando em cima da casa Quando chega lá É a pessoa que tá morta Lá na casa Tem gente que tomar Muito cuidado Muito cuidado Beleza? Mete uma babá eletrônica Coloca na casa do vizinho Ou me monitora aí Que o bicho tá pegando E a chave tá aqui Se eu gritei socorro Qualquer coisa Pode chamar o SAMU Manda ele lá em casa Lá e me socorre Qualquer coisa do tipo Beleza? Gente, mas é isso Fico por aqui Um forte abraço Mete o like E até o próximo vídeo Tchau, tchau